Olá, o meu nome é Nelson Pereira e sejam muito bem-vindos à 5ª edição do CTW Crime Time Live. Nos dias 21 e 22 de maio, o CTW esteve de volta na maior convenção de cultura japonesa do país, o Iberanismo. E como já é habitual, trouxeram-vos 3 combates, aos quais vão poder assistir já agora no YouTube, comigo a acompanhar por trás do microfone. Sem perder mais tempo, vamos já à ação. E começamos imediatamente com o primeiro combate desta tarde, uma luta de equipas internacional, representando o Portugal e o CTW, o Red Eagle e o Raging Cláudia Bradstone e os seus adversários, aqui de dourado, o belga MBM e o seu parceiro, o espanhol J4. MBM e o Red Eagle, que vão ao contacto no meio do ring. O Red Eagle a controlar o seu adversário e trazê-lo até ao canto. MBM a fazer o sinal que estamos a começar, está tudo bem, mas não sei se está tudo bem. Red Eagle, um wrestler muito rápido, não perde tempo. E o MBM agora a tomar controle do braço do português, Arm Ringer e Wrist Lock, que leva o Red Eagle ao chão. E o MBM agora a controlar, a manipular os dedos do Red Eagle. É legal porque ele manipulava os dedos todos de uma só vez. E o Red Eagle, que consegue escapar ao movimento com uma acrobacia espetacular que obriga MBM a sair do ring. MBM, um wrestler especialista de combates de tipo Hardcore, um antigo campeão extremo da ICWA francesa e também muito conhecido por a sua equipa, com o seu parceiro Última Sombra, Headlock Takedown. Mas Red Eagle que responde imediatamente com um Head Scissors. O Red Eagle aqui neste combate tem mostrado a sua técnica. Ele claramente um dos melhores tecnicistas de Portugal. E MBM levantando-se e percebendo que não estava no canto certo e o seu parceiro irritado, está-lhe a dizer claramente Luta Peléa, estava ele a dizer. Red Eagle agora com o Full Nelson. Transição para Half Nelson e Takedown. Tentativa de assentamento que só dá um. Red Eagle agora a aplicar pressão no ombro do seu adversário. O homem que se chama ele próprio The Notorious Kid. Mais um Takedown e mais uma tentativa de assentamento. E mais uma vez, um kick-out depois da contagem de um passagem de testemunho à Raging Cláudia Redstone. Com um pontapé aqui no sovaco de MBM. E MBM é dizer, é uma mulher, vai ser fácil. Acho que ele não sabe com quem é que ele está a lutar. Cláudia Redstone com o backslide. Um. Eu acho que MBM está a perceber que afinal não é assim tão fácil como ele pensava. E agora está a pedir um aperto de mão à Cláudia. Oh amigo. Amigo, isto foi um erro. Isto foi um erro. Cláudia Redstone a responder com uma série de four arms. E agora uma chopp. Bem forte. Outra chopp. As mãos pesadas de Cláudia Redstone. Back elbow. MBM sai da frente. Mas este segundo elbow acerta em cheio. E Cláudia Redstone com o head scissors. O teto da Phil foi abaixo com a reação do público. E MBM imediatamente a passar o testemunho ao seu parceiro. O campeão da NTWA espanhola. J4. E Cláudia não impressionada pelo tamanho do seu adversário. Com uma série de four arms. Mas o J4 não mostra dor. O J4 muito grande não mostra dor. Mas Cláudia Redstone não desiste. Back elbow. Este sim. Este sim parece ter magoado o J4. Snapmare. E super kick diretamente. Na boca. De J4. Tentativa de acertamento 1. Mas MBM salvando o seu parceiro. E o árbitro matador Afonso Coutinho. A mandar os wrestlers ilegais de volta para os cantos. Deles. J4 agora com uma joelhada no abdómen da Cláudia Redstone. E agora preparando-se para um suplex. Grande suplex no meio do ringue. Vamos ver um replay deste suplex. Dá para ver o ar a sair dos pulmões de Cláudia Redstone. Com o impacto deste suplex. E MBM agora de volta do ringue. Sufocando a Cláudia nas cordas. Isto sim é ilegal. E agora MBM com um beijinho. MBM continuando as suas ações sexistas. Não há outra palavra para descrever as ações de MBM neste combate. MBM claramente não está contente por estar a lutar com uma mulher. Mas não é uma mulher qualquer. Cláudia Redstone. Mostrando que ainda está viva neste combate. Com uma série de murros no abdómen do seu adversário. MBM agora. Tentativa de chopp. Cláudia Redstone passa por baixo. E responde com uma chopp. Também outra. Desta vez MBM passa por baixo. E vai diretamente aos olhos da sua adversária. Mais um golpe sujo por parte do belga. Passagem de testemunho agora para J4. O espanhol que entra com uma joelhada. E agora uma nova tentativa de suplex. Mas desta vez Cláudia Redstone consegue escapar. Coldbreaker. Ou deveria eu dizer superkill por parte de Cláudia Redstone. E agora MBM com uma close line. Cláudia Redstone passa por trás de Jerman Suplex. E ouviu-se a passagem de testemunho para Red Eagle. Que entra agora no ringue com uma close line. E outra. E uma terceira close line. E agora um four arm para o J4. Iron Sweep revertido por MBM. Close line. O Red Eagle passa por baixo. E agora uma série de ponta-pés. Que manda o MBM ao chão. O Red Eagle vai às cordas. Penalty kick. E agora a pedir para o MBM se levantar. Ele levanta. MBM. E Mishinoku driver. Um. Dois. E ainda não foi dessa. Muito boa sequência por parte do antigo campeão europeu de luta livre. Red Eagle mandando agora MBM para o canto oposto. MBM sai de lá. Trocando agora. Waist locks. Mas o Red Eagle responde. Com uma cotovelada que acerta em cheio. E sobe agora para a terceira corda. Incrível crossbody. Por parte do Red Eagle. Um. Dois. E ainda não foi dessa. Passagem de testemunho outra vez. Para Claudia Redstone. E os dois trabalhando agora em equipa. Com um suplex duplo. Por parte dos dois lutadores. Ih. J4 entrando no ring. De forma completamente ilegal. O árbitro tem que manter o controle neste combate. Red Eagle agora. Com um dropkick. Que obriga J4. A sair do ring mais uma vez. E agora MBM. Tentou aproveitar a distração. Mas não funcionou. Red Eagle agora. Ele não é o homem ilegal da sua equipa. Brainbuster. Por parte de Red Eagle. Em MBM. Topa em Suicida. Acertando em cheio. Em J4. E a Claudia Redstone. Com o dead end. Que dá a vitória. À equipa portuguesa. Grande vitória. Dos lutadores do CTW. Os lutadores habituais do CTW. Deveria dizer eu. E estamos a rever aqui. Este grande brainbuster. E este dead end. Este moonsault. Assistido pelas cordas. Que deu a vitória. À Claudia Redstone. E ao Red Eagle. E J4. Claramente não está satisfeito. Com a performance. Do seu parceiro. A vitória. Foi para os portugueses. Eu só posso dizer que Red Eagle e eu não voltaremos a ver as caras. Isso, te lo encontro. Eu não entendo. Mas Claudia. 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 Eu envoie você um mensagem no Instagram. Para um remate. Ou para um date. Comunista. Comunista. Seria? Seria? E vamos agora ao segundo combate, um combate singular, vestido de preto, temos o Abreu e o seu adversário com a máscara, um homem que eu conheço muito, muito bem, o Lobo Ibérico. E senhores e senhoras, eu sei que o meu trabalho aqui é simplesmente ser comentador, por isso eu vou tentar ser o mais profissional possível e não mencionar o que eu realmente acho do Lobo Ibérico. Mas quem sabe, sabe da história que nós tivemos no passado, os dois lutadores aqui. E com este golpe de contacto, e o Abreu com o primeiro golpe ofensivo deste combate, grande arm drag. E voltam ao contacto, cada um a tentar ganhar o controle neste combate. E o Lobo Ibérico consegue levar o Abreu ao chão, mas não tenho bem a certeza que o que ele fez era completamente legal. Ele a mim pareceu-me estar a agarrar a orelha do Abreu, mas o árbitro estava ali e viu e não disse nada e eu confio na integridade profissional do Afonso Coutinho. O Abreu, que irá fazer parte do combate principal do CTW Dojo Wars, já no próximo dia 10 de setembro. E está aqui a transicionar para um wrist lock, agora a controlar o braço do seu adversário, claramente muito doloroso para o Lobo Ibérico. E o Lobo Ibérico agora, com um bom takedown, e agora a focar-se na perna do seu adversário. Mas o Abreu, boa transição, a passar agora para um wet scissors. Será que consegue? E conseguiu! Boa forma de escapar. O Lobo Ibérico tenta uma close line, mas o Abreu passa por baixo, passa por baixo mais uma vez, e drop kick. Diretamente na perna do Lobo Ibérico, o Abreu, um verdadeiro prodígio do wrestling. Estreou-se muito recentemente e já é um grande lutador. E está agora a tentar figurativamente acortar as pernas do seu adversário. E aplicou agora um grande drag and screw leg whip, tenta transicionar para o figure 4. Mas o Lobo Ibérico consegue obrigá-lo a sair do ring. Abreu agora uma posição muito perigosa, tenta um move, mas o Lobo Ibérico a usar a terceira corda como uma guiotina. E grande joelhada diretamente no plexo do seu adversário. O Lobo Ibérico, um dos lutadores mais veteranos do CTW, estreou-se em 2014. E também um dos lutadores mais violentos do CTW. Os dois lutadores agora, no exterior do ringue, têm uma contagem de 10 para regressar. Ou o combate acabará num empate. E o Lobo Ibérico agora a agarrar numa figura, num brinquedo da mesa de merchandise. Para acertar na cabeça do Abreu. Isto deveria ser uma desqualificação. Mas o árbitro, aquilo sendo um brinquedo plástico, o árbitro deu um desconto. O Lobo Ibérico, eu não dava. Mas quem sou eu? Os dois lutadores agora, a regressarem para dentro do ringue. O Lobo Ibérico tem um estilo muito metódico. Muito lento. Mas com muita força, muito baseado em força física, como aqui. Com este grande, esta grande joelhada no abdómen. E agora, este Irish Whip, que manda o Abreu no canto oposto com uma força tremenda. Mas a tentativa de assentamento só deu dois. Como disse o Abreu, muito recente, aqui no CTW. Ele próprio ainda se considera um aluno, um estudante do wrestling. Uma cabeçada aqui a acertar em cheio. Mas mesmo assim, com a pouca experiência dele, já se revelou como um grande talento. E agora, o Lobo Ibérico a acertar com o ombro dele no estômago do Abreu. Snapmare e Sliding Lariat. Muito bem aplicado, aqui no centro do ringue. Um, dois... E ainda não foi dessa. E vamos rever, aqui esta Sliding Lariat. Do Lobo Ibérico, a acertar em cheio, no peito já aleijado de Abreu. E Abreu agora, a pisar o pé do Lobo Ibérico. Uma tentativa de se salvar. E uma chop. Outra chop, acertar em cheio, no peito do Lobo Ibérico. Mas ele parece não estar muito afetado. E o Abreu teve que mudar táctica, acertando aqui, com um grande pontapé na cara, do seu adversário. European Uppercut. Isto sim está a resultar. Palm Strike. Lobo Ibérico passa por baixo. E grande Lariat. Acertar em cheio, no Abreu. Isto pode ser o fim do combate. Isto pode ser o fim do combate. Se o Lobo Ibérico tentar o assentamento. Pode ser o fim. Um, dois... E o Abreu. Abreu levanta-se. O Abreu ainda está cá connosco. E o Lobo Ibérico a transicionar imediatamente, com o Cobra Clutch. Este golpe, este golpe é muito difícil, é muito duro. Corta a circulação sanguina. Para o cérebro. Será que o Abreu tem a força para se levantar? E o braço cai uma vez. Se ele cair três, acabou. Será o fim. A cair uma segunda vez. Vai Abreu. Vai Abreu. Isto pode ser o fim. Podemos só ver. E o braço cai uma terceira vez. Acabou. Acabou. O Abreu a desmanhar. Desmaiar com o Cobra Clutch do Lobo Ibérico. Vamos rever aqui este grande Lariat do Lobo Ibérico. E o final do combate, com a vitória deste homem, por KO, o Lobo Ibérico. Eu acho que a minha cara conta a história toda. Eu acho que ninguém passa esta rotina, como eu já disse, à espera de sair derrotado. Eu acho que dei tudo aquilo que me ia dar. O meu pescoço não está no melhor estado, mas acho que isso faz parte de cada vez que entrarmos no ringue, porque temos o nosso corpo em jogo. Mas apesar de toda a dor física, eu acho que se saís de lá com uma mal levantada, acho que faz tudo valer a pena. O que não foi esse o caso. Portanto, só é a prova de que eu preciso continuar a trabalhar. E preciso continuar, pronto, a aprender com os erros. E com ti. E que o que da próxima vez seja diferente. Mas agora deixo descansar. E recuperar. Meu nome é Tamura, de japan. Meu nome é Daisuke Kamehira. Eu come to teach Japanese training. Meu nome é Tamura, de japan. E estamos agora no combate final deste setembro. O CTW Prime Time. De volta ao ringue. Com as calças douradas. O belga MBM. E o seu adversário. Mais um aluno do CTW. O Luís Mestre. Luís Mestre, que também vai estar no combate principal do CTW Doja Wars. Irá enfrentar ao Abreu. Mas antes disto. Enfrente a ele está este desafio. O MBM. E o MBM agora usando as cordas para partir este Arm Ringer e este wrist lock. E agora o árbitro a pedir ao MBM para ele regressar ao ringue. Mas o MBM a pedir a um dos espectadores para o substituir. Mas não é assim que funciona. O MBM especialista destes jogos mentais. Mas parece que não está a afetar muito. O Luís Mestre. O Luís Mestre. Simplesmente está à espera que o seu adversário regresse ao ringue. E lock up no centro do ringue. Os dois lutadores vão ao contacto. E o MBM agora. Conseguindo fazer esta rasteira que manda o Luís Mestre ao chão. E agora o MBM. É controlar o pulso. Do seu adversário. Tentando manipular também os dedos. Como nós vimos no primeiro combate desta tarde. E agora o Luís Mestre. Boa bridge e bom hip hop. Incrível. É um atleta incrível. O Luís Mestre. Um dos melhores alunos da academia. Academia do CTW. E o MBM agora. Muito técnico. A transicionar um full Nelson para um half Nelson. E acabar com um headlock. Takeover. E agora a controlar a cabeça do Mestre. O Mestre tenta um assentamento. Mas só obtém a contagem de um. Shoulder tackle. Ninguém vai ao chão. Shoulder tackle do Mestre. E este sim funciona. Tentativa close line por MBM. Não acerta no Mestre. Que responde com o forearm smash. Knuckle lock agora. Grande escalera. Grande arm drag. Por parte. De Luís Mestre. Outro arm drag. Desta vez. Sem a ajuda das cordas. Boa rasteira aqui. MBM. Em serrilhos. E o Mestre agarrar no cabelo. Isto é ilegal. E grande dropkick. A acertar em cheio. Nos ombros. De MBM. Senton. O peso todo de Luís Mestre. A acertar no MBM. Mas mesmo assim. Não é o suficiente. Para obter. Mais do que uma contagem de um. O Mestre é claramente o atleta superior neste combate. Mas o MBM tem a experiência. Irish Sweep no canto oposto. E o Luís Mestre. A pedir o apoio. Da. Phil. Aqui no Iberanime. Mas perdeu tempo. Perdeu demasiado tempo. E o MBM conseguiu. Sair da frente. Neste ataque. E acertou-lhe agora com um grande kick na cara. Um. Dois. E o Mestre Sáfes. Boa resiliência. Aqui por parte do Português. E Mongolian Chop. Agora por parte do MBM. E agora. Arrastar. A cara. De Mestre nas cordas. E o árbitro Afonso Coutinho. A avisá-lo. Que isto não é permitido. Mas já vimos. Como é que é o MBM. O estilo de luta dele. É sujo. Não posso dizer que isto não resulta. Porque ele já é bastante titulado lá fora. Já ganhou bastantes campeonatos. Mas continua a ser. Não deixa de ser sujo. E agora Mestre. Tentando um power slam. Mas o MBM consegue passar por trás. Super kick. A acertar em cheio. Ele agora irá às cordas. Outro. E desta vez passa. Power slam. Por parte do Mestre. Um. Dois. E o MBM. A safar-se. Vamos rever aqui. Este grande. Power slam. Quase um black country. Ao estilo de. De Canaíra. Um bocadinho. Um ângulo um bocado diferente. E agora Mestre a transicionar para um wet scissors. Muito bonito. Muito bem aplicado. Close line. E o Luís Mestre a concentrar-se outra vez. A receber um apoio ao público. Muito bom springboard. Crossbody. Um. Dois. Eu ia dizer que isto podia ser um erro. Ele devia se concentrar mais no seu adversário. e menos no apoio do público. O apoio do público. Vem com o tempo Luís Mestre. O apoio do público. Vem com as vitórias. Outro springboard. Mas MBM sai da frente. Close line. Ninguém vai ao chão. Tiveram os dois a mesma ideia. Mais uma vez. E super kick. Mais um super kick. MBM agora. Quer acabar com isto. Vai às cordas. Mas Luís Mestre não o deixa. Backdrop suplex. No centro do ring. Mas MBM já em pé. MBM agora. Com o Ace Crusher. Ace Crusher. Diamond Cutter. RKO. Vai tentar agora. Um Brain Buster. Mais revertido. Com este suplex. Do Luís Mestre. Os dois lutadores estão no chão. E aqui. O Iberanim. A bater palmas em unice. Em apoio. Ao Luís Mestre. Afinal. Os pedidos de ajuda. Estão a resultar. E o Luís Mestre agora. A cruzar as pernas de MBM. E o MBM outra vez. A ir aos olhos. Mais uma vez. E agora. MBM. Não sei o que aqui é. Parece um pedigree. Mas o Mestre consegue sair. Springboard. Tentou um Springboard Ace Crusher. Mas o MBM. Com uma caminhota para a frente. Conseguiu evitar o pior. E o Mestre. Diz que é o fim. Cross-legged. Falcon Arrow. O MBM a cair de cabeça. Um. Dois. E três. Vitória de Luís Mestre. Vitória impressionante. Do aluno do CTW. Provavelmente a maior vitória da carreira dele até agora. Com um lutador tão experiente como o MBM. Voltamos a ver aqui. Este grande Falcon Arrow. E o MBM. Dois combates hoje. Duas derrotas. E o Luís Mestre está pronto para o Doja Wars. Dia 10 de setembro. O MBM foi um adversário excelente. Um cartão meio cid, mas excelente. Às depois da Rumble eu estava mesmo à esfera do Super Bairro toda a Xerps. Que, apesar de ter causado um impacto, eu consegui fazer muito mais do que aquilo que mostrei na morte subita. E, para quem quiser ver o match, está aí a prova. Eu não sou só um booking normal. Eu sou só uma pessoa que vou tirar caminhos do CTW. O meu caminho é só um e é o topo do CTW.